TEM 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 DO Japão TEM 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 DO Japão Tem pra ver ó Tem 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 pra ver ó Sayonara, chig-liguitão Vou comer essas piranha do baile do Japão Sayonara, chig-liguitó Vou comer essas piranha do baile da véu Sayonara, chig-liguitão Vou comer essas piranha do baile do Japão Sayonara, chig-liguitó Vou comer essas piranha do baile da véu Dá um puxão no breque, vai passando no trenzinho Dá um puxão no breque, vai passando no trenzinho Passa lá na boca e pega um pra mim Passa lá na boca e pega um pra mim Eu tô com o olho vermelho, pique japonêsinho Tô com o olho vermelho, com o olhinho pequenininho Sayonara, pique ligtó Vou comer essas piranha no baile da véó Sayonara, pique ligtó Vou comer essas piranha no baile da véó Sayonara, pique ligtó Vou comer essas piranha no baile da véó Tem, 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 tem pro Japão Tem, tem, tem pro Japão Tem, 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 tem pra véó Sayonara, pique ligtó Vou comer essas piranha do baile do Japão Sayonara, tiguligitó, vou comer essas piranhas do baile da vela Sayonara, tiguligitão, vou comer essas piranhas do baile do Japão Sayonara, tiguligitó, vou comer essas piranhas do baile da vela Dá um puxão no breque, vai passando no trenzinho Dá um puxão no breque, vai passando no trenzinho Passa lá na boca e pega um pra mim Passa lá na boca e pega um pra mim Eu tô com o olho vermelho, pique japonêsim Tô com o olho vermelho, com o olhinho pequenininho Sayonara, tiguligitó, vou comer essas piranhas no baile da vela Sayonara, tiguligitó, vou comer essas piranhas do baile da vela Sayonara, tiguligitó, vou comer essas piranhas do baile da vela Sayonara, tiguligitó, vou comer essas piranhas do baile da vela